Professora, hoje eu que vou dar aula para a senhora. Hum, olha aí! Uma aula? De quê? Uma aula de qualidade. O governo do estado valorizou o professor com aumento de 13%. Promocou na carreira a mais de 12 mil professores. Conquista esperado há anos. Contratou mil novos professores. E tem mais. Mais? Conta, Jefferson. Vem aí um novo concurso para professores. Isso aí, professor! O estado vai realizar eleições diretas para a escolha dos novos gestores em todas as escolas. Gostei! E o melhor de tudo, serão construídos 30 núcleos de educação integral em cidades do estado do Maranhão. Muito bom, professor! É o governo do estado mostrando como a gente deve tratar. Quem trabalha todo dia, pelo futuro do nosso Brasil. Nota 10, Jefferson! Educação com qualidade. Um Maranhão melhor para todos. Governo do Maranhão. Governo de todos nós.